Os casos de coronavírus na maior cidade do Oeste Paulista continuam avançando. Só que mesmo com o número lá em cima, muita gente ainda não se deu conta da importância em se prevenir. Hoje, no último dia de comércio aberto, ó, muitas ruas ficaram lotadas. A escalada a recorte de casos da Covid-19 em um único dia em Prudente abriu a porteira para uma disparada de pessoas infectadas. Em apenas um fim de semana, saltaram de 210 para 243 confirmações. São 13 mortes pela doença que assombra o sistema de saúde. Com o ritmo de confirmações aumentando, a disponibilidade de leitos de UTI voltou a ser o centro das atenções. O que está sobrando é preocupação. Os números publicados recentemente aqui em Presidente Prudente, da situação aqui em Presidente Prudente, demonstram claramente que houve um avanço nos casos positivos da Covid-19. Consequentemente, com o aumento dos casos positivos, também houve um aumento na ocupação dos leitos hospitalares. Foram 80 notificações também em um único dia, maior número desde o início da contagem na cidade. Estatísticas ruins para a região que retrocedeu no plano de flexibilização. Da fase amarela, onde serviços e comércio voltaram a funcionar, para a vermelha, que permite apenas o que é considerado essencial. Os setores são os pulmões da economia no Oeste Paulista. O retorno à fase mais rígida da quarentena ocorreu porque, de acordo com o decreto do governo, a cidade atingiu o limite da capacidade hospitalar para atender doentes da Covid-19. A discussão em torno disso continua, inclusive com negociação entre o município e o Estado. Nós estamos agora no aguardo de, em breve, talvez até essa semana, que a gente receba do Estado 10 respiradores e eles possam ser adequados em algum tipo de hospital aqui na Santa Casa de Presidente Prudente para ampliar a capacidade de UTI. E também estamos aguardando do Estado a positivação do convênio junto ao Hospital Regional do Câncer. que também ampliaria em mais 10 leitos UTIs e mais 80 leitos clínicos para o atendimento da pandemia aqui em Presidente Prudente e região.